Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Anne, do segundo ano, e hoje nós vamos juntos estudar um pouco de matemática, tá bem? Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de desejar a vocês uma ótima semana e eu gostaria que todos vocês que estão aí em casa sentissem-se abraçados por nós, professores e colaboradores aqui do Instituto Educacional São José. Pedindo também que vocês que podem fiquem em casa para que a gente possa o mais breve possível retornar às nossas atividades e estar juntos novamente, tá bom? Então vamos lá. Para que a gente possa estudar juntos, eu peço que vocês aí em casa abram seus livros de matemática nas páginas 90 e 91. Nessas páginas a gente mostra a rotina de uma criança e é onde a gente vai iniciar a nossa conversa sobre os números. Vocês podem observar que assim como as letras escritas, os números eles também são de grande importância para o nosso dia a dia. Os números, eles nos ajudam e nos fornecem muitas informações. Se vocês observarem aí nas páginas do seu livro, você vai ver que eles estão presentes em várias situações aqui no cotidiano dessa criança. Junto com seus pais, eu peço que vocês leiam a história que está escrita aí e observem e também registrem aí do lado do seu livro ou circulem os números que aparecem, tá bom? E tentem descobrir qual a função desse número em cada ponto aí que você circulou ou que você registrou, tá certo? Os números, pessoal, eles surgiram há muito tempo atrás. Antes de existir os algarismos números que hoje nós conhecemos, número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, as pessoas, elas usavam outras formas de contagem. Usavam palitos, gravetos, davam nós em cordas. Para isso, lá no sistema Cades, eu coloquei um vídeo, uma sugestãozinha para que vocês possam entender um pouco mais a história dos números, como surgiram os números, tá bom? Depois vocês vão lá e assistam com bastante atenção a esse vídeo. Os números, eles têm quatro funções muito importantes. Na primeira imagem, você vai ver os exemplos que números a gente pode usar para medir. Medir o que, professora? Medir o tempo, a partir das horas. Medir a sua altura, o tamanho dos objetos. Nós podemos medir o peso das coisas e até a temperatura. Tudo isso com o auxílio dos números. Na segunda imagem, você vai ver que os números, eles nos auxiliam a contagens. A contar objetos agrupados ou individualmente. Cinco flores, três crianças. Essa contagem, gente, nos ajuda também até no nosso dia a dia, não é isso? Também a gente pode ver, através dos números, os códigos, os códigos existentes em alguns produtos. Sabe quando você vai ao supermercado com o papai ou a mamãe? Naquele produto que você vai pagar lá no caixa, tem um código. O código especifica o valor e o produto a ser levado. Serve também para codificar ou identificar o registro de uma pessoa, através do número da nossa carteira de identidade. Os números também, na imagem 3, eles podem nos auxiliar na ordem, em ordem nas certas coisas. Por exemplo, o resultado final de uma corrida, de uma maratona. Quem ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar. ordenar uma fila. Quem é o primeiro, quem é o segundo ou quem é o último da fila. Então, essas são as quatro funções que a gente viu dos números no nosso cotidiano, tá bom? Eu gostaria que vocês parassem um pouco e observassem ao redor. Aí mesmo onde vocês estão. Que vocês olhassem na casa de vocês, onde a gente pode representar um número. Aí na sua casa, onde que os números estão sendo representados? No relógio na parede, na placa do carro do papai ou da mamãe, na cozinha principalmente, a gente encontra muito registro de números, tá bom? Observem isso esses dias para que vocês possam memorizar um pouco mais o nosso conteúdo. Como vocês podem ver na próxima imagem, sempre que nós agrupamos 11 unidades, a gente pode formar várias dezenas e também centenas. Eu tenho aqui alguns palitos de picolé. Vocês podem ter acesso também em casa, podem fazer essa contagem com canudos, os carrinhos que vocês brincam ou as meninas, as suas bonecas. Um representa uma unidade. Se eu for juntando 10 palitos, nós teremos 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10 unidades de palito. Então juntei e vou formar uma dezena, ou seja, a cada 10 unidades agrupadas nós temos uma dezena e assim sucessivamente, tá certo? Pessoal, no sistema CAD também tem uma atividade para casa, que a gente vai estar fazendo a revisão também do conteúdo, tá bom? Eu peço que vocês, juntamente com o seu orientador, seu pai, vá até o nosso sistema, acesse, copie a atividade no seu caderno, responda, caso tenha dúvidas, peçam ajuda para alguém, o pai ou o seu orientador, para ler direitinho as questões, para a gente poder reforçar um pouco mais o conteúdo. E não esqueçam também do vídeo, né? A sugestão de vídeo que tem lá também no nosso sistema, que fala sobre a história dos números, tá certo? Até a próxima aula e um forte abraço a vocês!